Carinha do canal, agradeço a todos vocês que estão inscritos aí. Ô galerinha, puta, eu vou ter que levar lá na loja o motoque, hein? Rapaz, qual aconteceu? Olha, painel, garotinho. O painel apagou lá. A gente liga ela, não tá aparecendo... Tipo, não sei o que aconteceu, né, pessoal? Pena pra ser aqui, o pessoal brinca, cansado. É, pessoal. Nossa, cara, agora vamos levar o motoquinha lá, né? Pra quem nunca viu a minha motinha, essa aqui, ó, é a FEC, meu garotinho, da hora. É, só não é 150, é 135, mas assim, legal, garotinho. Oxi, a céu tá carigado, ó. Da hora, né, garotinho? Fala aí. Fala aí, só dá pra ver, só. Só dá pra ver, que passou olhando. Esse cara tá parceiro, garotinho. Vambora. Vamos lá, pessoal, vamos levar lá na Yamaha, lá. Vamos lá, pessoal, vamos levar lá pra ver o que aconteceu, tá? Salve, galerinha. Vixe, mano, tem que ir pra ir pra lá na loja. Vixe, não, é ruim, né? Sem o painelzinho é ruim, dá pra ver a azulinha, não dá pra ver o outro, né? Será que eu não vim por aqui, né, mas já estão aqui. Olha só. Olha só, tá vendo a fiscalização também, vai ficar ruim, né? A gente tem que reduzir. Ó, porque a velocidade, né, garotinho, tá a 50, né? E agora eu tô pra lá. Opa. E aí, eu não sei dizer, né? É passar de passinho. Não tô vendo o quanto tá, garotinho. Eu acho que eu tô uns 40 e pouco agora, né? Então... Não sei lá, tá lá, palhaçadinho. Todo mundo acha, né? Não sei lá, é. Não sei lá. Vamos ver, agora eu tinha gravado. Estamos aqui na Cali. É... Não, não, tem que parar, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, não. Não. E agora vocês estão aqui. Ai não, meu irmão, tem que ficar com o microfone mesmo. Pode ligar um paus aí, pessoal. Voltamos, galera. Nossa, eu sou muito burro, pessoal. Meu Deus do céu. Esqueci de ligar o microfone, nossa. Fogou minha cara. Ricardo, vamos ver depois. A gente arruma aqui mesmo. A gente dá um jeito. É, pessoal. Vamos vir por aqui mesmo, né? Vamos devagarzinho aqui pela direita mesmo. Põe a gente... Não sei se a seta tá não. Assim é ruim, não dá nem pra ver os bagulho. Não gosto de pôr essa rua aqui não, garoto. É muito ruim essa manzinha aqui. Acho que não dá licença aqui. Deve ter que matar essa rua. Não dá licença. Por isso que eu gosto de ir por baixo, sério. Desenquei por aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Procurei. Vamos lá. Vamos lá. Procurei. a loja dos moleques não tem esse aí não a linha ficou secando a motoca vamos lá já chegou pessoal, já chegamos na loja a loja aí na frente ô garotinho, vamos você é louco é garotinho a loja aqui dentro é barato é garotinho é garotinho a lojinha chegou a loja chegou, a lojinha vamos lá né vamos lá pro pessoal chegou garotinho a loja aqui Yamaha de Santo André se precisar aí vamos entrar aqui de boa normalzinho beleza aí garotinho oi oi a loja a loja a loja oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.